Não é falando mal, não é desmerecendo, mas existem coisas complicadas na vida de se encarar Situações, você tá na praia, aí você vê aquela puta gordona indo pro quiosque E ela vai subir numa escadinha de madeira E quando ela sobe na porra da escada, mano, cai com ela em cima, mano Aí você pensa assim, tipo, vou rir? Não vou rir Vou rir? Não vou rir Aí você acaba não se aguentando E essa é uma coisa chata, né? Todo mundo sabe, mas porra, meu Pagar um mexame desse é complicado E outra coisa complicada na vida É você conseguir conversar com um lago, meu É foda, não adianta Eu tentei, mas não dá Não tem como não rir, cara Você se concentra Mas não tem jeito, mano, você acaba caindo na gargalhada, meu É tipo assim E aí, mano, tudo bem com você? Como você tá? Mas e aí, mano? Me conta um pouco da sua história Cara, cara, de onde você veio? Eu 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 Vi 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 Vim La 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 Tá entendendo? La 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 G De Da Ss Ss So Pa Ov Oh, 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 uhauh, uolo Ah, é, mano? Você veio lá de São Paulo, velho? Ai, meu Deus. Que da hora, hein, mano? Legal. Ai, meu Deus do céu. É foda, mano. É muito delicado falar, cara. São gente boa, tudo gente fina. Mas é complicado. E você quando tá falando com o gago, você nunca tem paciência de esperar o cara falar. Você sempre quer ajudar ele terminar a falar. Você não tem, você não espera. Tipo, mais ou menos assim. Manda! Manda! Um be-be-be-be-be- Um beijo, um beijo. Manda sim, um beijo. É isso aí. A pessoa que tem tique é mó barato. Porque ela sempre tá te fazendo feliz. Tá te fazendo alegre. Tá fazendo você rachar o bico. E ela nem percebe. Tipo, você vai no banco, aí ela pega a senha pra fila, pega lá, olha a treta, e a reação dela é essa aqui, ó. E tipo, você do outro lado só olhando e rachando o bico. Mas o que importa é que são tudo camaradas, são tudo capaz, tudo gente fina como a gente. E tamo todo mundo junto, galera. EGT de novo. E pra você que curtiu o vídeo, clique em curtir, fique por dentro das novidades, se inscreva no canal, e se você gostou muito do vídeo, favoritar também. Valeu, um abraço, galera. Até mais! E aí Obrigado.